Mística Cidade de Deus, tomo 2, livro 3, capítulo 3, de Santa Maria Ágrida. Prossegue o que o Altíssimo concedeu a Maria Santíssima no terceiro dia dos nove que precederam a encarnação. Maria penetra cada vez mais a divindade. Cidade Santa onde habitar. Mergulhada, então, no oceano da divindade, a Divina Senhora distanciava-se cada vez mais do ser terrestre, transformando-se em outro celestial e conhecendo novos sacramentos que o Altíssimo lhe manifestava, sendo a divindade objeto infinito e voluntário. Ainda que o apetite se sacie com o que conhece, sempre fica mais para desejar e entender. Nenhuma pura criatura chegou nem chegará jamais até onde subiu Maria Santíssima. Penetrou no conhecimento de Deus e das criaturas em grandes profundidades, mistérios e segredos. Todas as hierarquias dos anjos e homens juntos não chegariam a menor parcela do que recebeu a princesa do céu para ser mãe do Criador. Crescia a semelhança de Maria com a divindade. No terceiro dia, dos nove que vou descrevendo, precedendo as mesmas preparações que disse no capítulo primeiro, manifestou-se-lhe a divindade em visão abstrativa, como nos outros dias. Muito rude e desproporcionada é nossa capacidade de tentar entender os aumentos que iam recebendo estes dons e graças acumulados pelo Altíssimo na Divina Maria. Faltam-nos novos termos para poder traduzir apenas um pouco do que é manifestado. Explico-me com dizer que a sabedoria e poder divino iam proporcionando aquela que seria mãe do verbo para que, sendo pura criatura, chegasse a ter, quanto possível, a conveniente semelhança com as divinas pessoas. Quem melhor entender a distância destes dois extremos, um Deus infinito e criatura humana limitada, poderá melhor calcular os meios necessários para uni-los e proporcioná-los. Conhecimentos recebidos por Maria sobre a criação, ia reproduzindo a Divina Senhora do original da divindade, novos retratos de seus infinitos atributos e virtudes. Sua beleza ia crescendo com os retoques, tinturas e luzes que lhe dava o pincel da infinita sabedoria. Neste terceiro dia, se lhe manifestaram as obras do terceiro da criação do mundo. Conheceu como e quando as águas que estavam debaixo do céu se reuniriam, separando o elemento árido que se chamou terra do conjunto das águas que se chamou mar. Conheceu como a terra germinou a fresca, relva e todos os demais gêneros de plantas e árvores frutíferas com as respectivas sementes de cada espécie. Conheceu e penetrou a grandeza do mar, sua profundidade de visões, sua relação com os rios e fontes que deles se originam e para ele correm, as espécies de plantas, as ervas, flores, árvores, raízes, frutos e sementes. Conheceu a utilidade de cada uma para o homem. Tudo entendeu e penetrou Nossa Rainha, mais clara, distinta e extensamente que Adão e Salomão. Em comparação dela, todos os médicos do mundo, depois de longos estudos e experiências, não passariam de ignorantes. Maria Santíssima aprendeu tudo de improviso, como diz a sabedoria, sabedoria 7, 21. Como a aprendeu sem ficção, também a comunicação, a comunicou sem inveja. Tudo quanto Salomão escreveu nesse livro, nela se realizou com incomparável elevação. Uso que a Virgem fazia desses conhecimentos. Usou Nossa Rainha desta ciência em algumas ocasiões nos exercícios da caridade com os pobres e necessitados, como se dirá no restante desta história. Maria possuía permanentemente com liberdade para dela dispor com a mesma facilidade de um músico que tocasse um instrumento em cuja arte e execução fosse exímio. O mesmo poderia fazer com as demais ciências, se quisesse ou fosse necessário para o serviço do Altíssimo. Era mestra que possuía todas as artes e ciências, melhor do que os mortais quando especializados em algumas delas. Era também invulnerável às propriedades e forças das pedras, ervas e plantas. A promessa feita por Cristo nosso Senhor a seus apóstolos e primeiros fiéis de não lhes fazer mal os venenos quando os bebessem, conforme Marcos 16, 18. Era também livre e privilégio da rainha. Sem sua permissão, nenhum veneno ou qualquer outra coisa lhe poderia fazer mal. Maria oculta os seus privilégios. Sempre ocultou estes privilégios e favores à prudentíssima princesa e senhora. E não os usava para si, como se disse, a fim de não evitar o sofrimento que seu Filho Santíssimo escolhera. Antes de o conceber e ser mãe, era nisso inspirada pela divina luz e notícia que tinha da passibilidade que o verbo humano assumiria. Ao se tornar mãe sua e vendo por experiência esta verdade em seu Filho e Senhor, permitiu mais ou, por dizer melhor, ordenou às criaturas que a afligissem com sua natural influência, do mesmo modo como o faziam ao seu Criador. Como nem sempre queria o Altíssimo que sua única esposa eleita fosse molestada pelas criaturas, às vezes as impedia, para que durante certos tempos a divina princesa gozasse das delícias do sumo rei. Deus suscita em Maria o desejo da salvação dos homens. Outro singular privilégio a favor dos mortais recebeu Maria Santíssima, na visão da divindade no terceiro dia. Manifestou-lhe Deus, por especial modo, a inclinação do amor divino para salvar os homens e erguê-los de todas as suas misérias, prevenindo a missão de Maria Santíssima. Deu-lhe o Altíssimo, junto com o conhecimento desta infinita misericórdia, certo gênero de mais elevada participação de seus atributos, pois, no futuro, a Virgem deveria interceder pelos pecadores, como sua mãe e a advogada. Tão divina e poderosa foi para Maria Santíssima a influência desta participação no amor de Deus pelos homens, que, se daí em diante a virtude do Senhor não a fortalecesse, não poderia suportar o ardente desejo de salvar todos os pecadores. Por este amor e caridade, se fosse necessário ou conveniente, ter-se-ia entregue infinitas vezes às chamas, ao cutelo, a requintados tormentos e até a morte. Sem os recusar, mas com grande gozo, teria aparecido todos os martírios, angústias, tribulações, dores e enfermidades para a salvação dos mortais. Todos os sofrimentos das criaturas, desde o princípio até o fim do mundo, teriam sido poucos para o amor desta Mãe Misericordiosíssima. Vejam, portanto, os mortais e pecadores, quanto devem a Maria Santíssima. A Mãe de Misericórdia Poderemos dizer que, neste dia, a Divina Senhora se transformou em Mãe de Piedade e de Misericórdia. E grande misericórdia por duas razões. A primeira, porque desde essa ocasião, desejou com especial afeto e sem ciúmes, comunicar os tesouros de graça que receberam. Resultou-lhe deste benefício tão admirável, ternura e bondade de coração, que o quisera dar a todos e encerrá-los nele, para se tornarem participantes do amor divino em que adia. A segunda razão consistiu em que este amor pela salvação humana foi uma das maiores disposições que a proporcionaram para conceber o verbo em suas virginais entranhas. Era muito conveniente que fosse toda misericórdia, benignidade, piedade e clemência, aquela que engendraria e daria ao mundo o verbo humanado, que, por sua misericórdia, clemência e amor, quis humilhar-se até a nossa natureza, e de Maria nascer passível pelos homens. Dizem que os nascidos trazem a semelhança do seio que os obrigou, por lhe herdarem as qualidades, assim como a água carrega os minerais do solo que percorrem. Ainda que neste nascimento houve a prevalência da divindade, levou também em grau possível as qualidades da mãe. Ela não teria sido apta para colaborar com o Espírito Santo nesta concepção, na qual não houve concurso de homem, se não se assemelhasse ao filho nas suas qualidades humanas. Cessando esta visão, preencheu Maria Santíssima o resto do dia com orações e súplicas que o Senhor lhe ordenara. Seu crescente fervor feria sempre mais o coração do esposo, de tal sorte que, a nosso modo de entender, já lhe tardava o dia e hora de se ver nos braços de sua amada. Doutrina que me deu a Rainha do Céu Amor Agradecido e Doloroso Minha filha caríssima, grande, foram os favores que o Altíssimo me comunicou pelas visões de sua divindade, os dias que precederam sua encarnação em meu seio. Ainda que sua manifestação não era imediata e clara, sem véu algum, revelava-se de modo altíssimo e com efeitos que somente sua sabedoria compreende. Mediante as espécies que me ficavam, renovava o conhecimento do que vira e elevava o meu espírito na consideração do procedimento de Deus para com os homens e destes para com ele. Enflamava-se meu coração e partia-se-me de dor vendo a inclinação do imenso amor divino pelos homens e da parte deles o ingratíssimo esquecimento de tão incompreensível bondade. Nesta consideração, teria morrido muitas vezes se Deus não me fortalecesse e conservasse. Este sacrifício de sua serva foi gratíssimo a Deus que o aceitou com o maior agrado do que todos os holocaustos da antiga lei por causa da minha humildade na qual ele muito se comprazia. Quando eu realizava estes atos, concedia grandes misericórdias para mim e meu povo. Meditar no que devemos a Deus. Caríssima, revelo-te estes mistérios para te animares a me imitar com o teu modelo nestes atos. Segundo, permitirem tuas fracas forças auxiliadas pela graça, pondera muito e pesa repetidas vezes com a luz da fé e da razão como devem os mortais corresponder a essa imensa piedade e benevolência de Deus em socorrê-los. A esta verdade, compara o pesado e duro coração dos filhos de Adão. Quero que o teu, filha, se disfarça e se transforme em afetos de agradecimento ao Senhor e compaixão pela infelicidade dos homens. Asseguro-te, minha filha, que no dia do juízo final a maior indignação do justo, juiz, será pelo esquecimento que os ingratíssimos homens tiveram desta verdade. Tão grande será a indignação com os que arguirá e tal a confusão dos acusados que se lançariam no abismo das penas caso não houvesse ministros para executar a justiça divina. Imitar a gratidão da Virgem Para te livrares de tão detestável culpa e te preservares deste horrível castigo, renova a memória dos benefícios que recebestes, daquele amor e clemência, advertindo que te beneficiou mais do que em muitas gerações. Não penses que tantos favores e singulares dons te foram dados só para ti, mas o foram também para teus irmãos, pois a todos se estende a divina misericórdia. A gratidão que deves ao Senhor será primeiro por ti e depois por eles, visto que és pobre, oferece vida e méritos de meu Filho Santíssimo, e com eles tudo o que eu amorosamente sofri para ser agradecida a Deus e lhe oferecer alguma compensação pela ingratidão dos mortais. Em tudo isto, te exercitarás muitas vezes, lembrando-te quais eram meus sentimentos dos mesmos atos e exercícios. Capítulo 4 Graças concedidas pelo Altíssimo à Maria Santíssima no quarto dia da novena. Cresciam de intensidade as graças concedidas à Maria Santíssima. Prosseguiam os favores do Altíssimo à Nossa Rainha e Senhora e os emitentes sacramentos com que o Poder Divino a ia preparando para a próxima dignidade de Mãe Sua. Chegando o quarto dia desta preparação, à mesma hora dos precedentes, foi elevada a visão abstrativa da divindade na forma que já foi explicada, mas com novos efeitos e mais elevadas iluminações de seu puríssimo Espírito. Para o poder e sabedoria divinos não existem limites, criam-nos os atos de nossa vontade ou nossa estreita capacidade de criatura finita. Em Maria Santíssima, o poder divino não encontrou obstáculo por parte das obras. Foram todas plenas de santidade e agrado do Senhor, de tal modo que, como Ele mesmo disse em Cânticos 4, 9, o atraíam ferindo o seu coração de amor. Só o fato de ser pura criatura, e é que pode, em Maria, oferecer limites ao poder de Deus, não obstante, dentro da esfera de pura criatura, Deus nela operou sem medida. e lhe fez beber as puríssimas e cristalinas águas da sabedoria, na fonte da divindade. A lei evangélica é revelada a Maria. Nesta visão, manifestou-se-lhe o Altíssimo com especialíssima luz e lhe revelou a nova lei da graça, que o Salvador do mundo estabeleceria. Deu-lhe a conhecer os sacramentos e a finalidade de sua instituição em a nova igreja evangélica. Os auxílios, dons e favores que preparava para os homens, desejando que todos fossem salvos, mediante os frutos da redenção. Foi tanta sabedoria que nestas visões recebeu Maria Santíssima, instruída pelo Mestre Supremo, emendador dos sábios, que se por algum impossível algum homem ou anjo a pudesse descrever, só da ciência desta senhora se fariam mais livros que todos quantos têm escritos no mundo sobre todas as artes, ciências e faculdades inventadas. Não nos admiremos, pois sendo a maior maravilha e pura criatura, no coração e mente desta princesa derramou-se o oceano da divindade que os pecadores e pouca disposição dos demais criaturas haviam detido e represado em si mesmos. Uma só coisa se lhe ocultava enquanto não chegava o tempo oportuno, ser ela a escolhida para a mãe do unigênito do Pai. O amor de Deus pelos homens e a ingratidão destes. Mesclada a doçura da ciência divina recebida neste dia, sofreu a senhora amorosa e intimador que a mesma ciência lhe despertou. Viu os indizíveis tesouros de graças e benefícios que o Altíssimo preparava aos mortais com aquela divina propensão para se dar a todos. Ao mesmo tempo, conheceu a má disposição do mundo e quão cegamente se privavam os mortais da participação da divindade. Daqui lhe resultou um novo gênero de martírio entre a dor pela perdição humana e o desejo de reparar tão lamentável ruína. Fez altíssimas orações, súplicas, oferecimentos, sacrifícios, humilhações e heróicos atos de amor de Deus e dos homens para que nenhum, se fosse possível, se perdesse daí em diante, para que todos conhecessem, adorassem e amassem seu Criador e Redentor. Tudo se passou na visão da divindade e como estas petições foram no modo das outras já explicadas, não me alongo em referi-las. As obras do quarto dia da criação. Em seguida, na mesma ocasião, manifestou-lhe o Senhor as obras do quarto dia da criação. Conheceu a divina princesa Maria quando e como foram formados no firmamento os luminares do céu para a separação entre o dia e a noite e para marcar as estações, dias e anos. O maior luminar do céu, o Sol, foi criado para presidir o dia e ao mesmo tempo foi formada o menor, a Lua, para iluminar as trevas da noite. As estrelas foram formadas no oitavo céu para com sua brilhante luz alegrarem a noite e com as suas várias influências presidirem tanto dia como a noite. Conheceu a matéria destes orbes luminosos, sua forma, qualidades, tamanhos, movimentos e a ordenada diversidade dos planetas, sob o número das estrelas e de todos os influxos que comunicam a Terra e a ação que exercem sobre seus seres animados e inanimados. Poder de Maria sobre os orbes celestes Isto não discorda do que declarou o profeta no Salmo 146, versículo 4 quando diz que Deus conhece o número das estrelas e a chama pelos seus nomes. Não nega Davi que Deus com seu infinito poder infinito pode conceder por graça a uma criatura o que ele possui por natureza. Sendo possível comunicar esta ciência que redundaria na maior excelência de Maria Senhora Nossa e indubitável que não lhe haveria de negar este benefício. Outros maiores lhe foram concedidos para ser rainha das estrelas como das demais criaturas. Esta graça vinha ser como consequente ao domínio que lhe deu sobre as virtudes influências e operações de todos os orbes celestes como a estes ordenou a ela obedecerem como sua rainha e senhora. Obediência dos astros e planetas a Maria Por este preceito que o Senhor impôs às criaturas celestes e pelo domínio que sobre elas deu a Maria Santíssima ficou a senhora com tanto poder que se mandassem as estrelas deixarem o lugar que ocupavam no céu imediatamente lhe obedeceriam para ir onde a senhora lhes ordenasse outro tanto fariam o sol e os planetas ao império de Maria todos interromperiam seu curso movimentos e suspenderiam suas influências e ação já disse acima que às vezes usava sua alteza esse poder veremos adiante que no Egito onde o calor é intenso mandou ao sol moderar seu veemente ardor para não molestar e fatigar com os seus raios ao menino Deus seu Senhor obedecia-lhe o sol não a poupando conforme ela o desejava e respeitando o sol de justiça que ela trazia nos braços o mesmo acontecia com os outros planetas e algumas vezes deteve o sol como falarei em seu lugar correspondência de Maria aos favores divinos outros muitos sacramentos ocultos manifestou o Altíssimo nesta visão a nossa grande Rainha o quanto disse e direi sobre eles deixa-me o coração insatisfeito vejo que conheço uma parte mínima do que a Divina Senhora recebeu e deste pouco que entendo quase nada posso explicar muitos de seus mistérios serão manifestados por seu Filho Santíssimo só no dia do juízo universal porque agora não os podemos compreender saiu Maria Santíssima desta visão ainda mais inflamada e transformada naquele objeto infinito e nos atributos e perfeições que nele conhecera ao passo que aumentavam os favores divinos ia crescendo nas virtudes multiplicava os roubos ânsias fervor e méritos com que apressava a encarnação do verbo divino e nossa salvação doutrina que me deu a rainha divina dor pela ingratidão humana caríssima filha quero que faças muita ponderação e apreço pelo que entendeste de quando fiz e padeci ao me dar o altíssimo tão elevado conhecimento de sua bondade infinitamente propensa a enriquecer os mortais e ao mesmo tempo da má correspondência e tenebrosa ingratidão deles quando naquela liberalíssima condescendência passei a penetrar a estulta dureza dos pecadores meu coração foi transpassado por uma flecha de mortal amargura que me durou a vida toda quero manifestar-te ainda outro mistério muitas vezes para curar angústia e desfalecimento do meu coração o altíssimo costumava dizer-me recebe tu minha esposa que o mundo ignorante cego despreza e é indigno de receber e conhecer com estas palavras soltava o caudal de seus tesouros que letificavam minha alma de um modo que toda capacidade humana não pode compreender nem língua alguma a explicar chorar a perda das almas agora quero minha amiga que me acompanhes nesta dor que padeci pelos viventes e é tão pouco advertida por eles para me imitares nela e nos efeitos que te causar tão justa pena deves renunciar te esquecer te em tudo e cercar teu coração como de espinhos pela dor de tal procedimento dos mortais desperta quando eles riem e se deleitam para sua eterna condenação deves chorar pois este é o ofício mais legítimo das verdadeiras esposas de meu filho santíssimo só lhes é permitido se deleitarem nas lágrimas derramadas pelos seus pecados e os do mundo ignorante prepara o coração com esta disposição para o senhor te fazer participante de seus tesouros seja não tanto para em ti enriqueceres como para dar ensejo ao senhor de satisfazer seu liberal amor em comunicá-los e em justificar as almas imita-me em tudo o que te ensino pois deve ser esta a minha vontade ao teu respeito